Ai, 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 seus panguas, eles tão bem, cês tão na paz, tão tranquilos? A gente tá aqui pra mais um episódio de Naruto X Boruto Ultimate Ninja Storm Connections Recebendo mais hate do que a seleção brasileira, depois que perdeu pra Venezuela, tadinho Enfim, antes de começar aqui a gameplay, eu quero mandar um salve pra todo mundo que comentou no episódio 9 do Naruto Storm Connections, né? Porque, porque eu quero Então eu quero mandar um salve aqui pro João Vitor Alves de Moraes 320 Que comentou aqui um negócio, um textão que me fez chorar Pro Catzinho, né, mano, famoso Catzinho que comenta todos os vídeos, muito obrigado, Catzinho Vitor Lopes 6308, valeu, mano Salve aí, Davi, underline, traço, MN9ZM Panda, underline, BR, underline também comentou E o meu amigo Zserials 3418 Muito obrigado aí a todos que comentaram nesse vídeo Enfim, rapaziada, a gente tá aqui, né, tranquilão A gente fez o conto de Jirai é o Galante E se você ver aqui, o conteúdo tá desligado A gente agora vai pra verdade do clã Uchiha Que JP Dragon já começou Porque no meio, né, que ele tava aqui gravando Ele percebeu que tava gravando sem o som do jogo Ele entrou em desespero e regravou aqui tudo, né, mano Então vamos só fazer aqui o prólogo da hora Olha lá Enquanto isso, em um esconderijo dos Uchiha, Sasuke e Itachi se encontraram Esconderijo dos Uchiha Hum Em uma conversa com Sasuke, Itachi mencionou um terceiro homem que possuía o Sharingan Meu primeiro pop-it era o Kakashi Mas na real era Madara Olha lá Madara Uchiha Um dos fundadores da vila oculta da Folha Que havia lutado até a morte contra o primeiro Hokage Ah, meu filho, você vai lutar contra o Hokage e você morre, né, mano Mereceu a morte mesmo, você ferrou Para não perder sua vista por conta do Mangekyou Sharingan Madara pegou os olhos de seu irmão mais novo Ah, então ele chegou a pegar os olhos do Sasuke Ele pegou mesmo E disse que o motivo de ter deixado Sasuke vivo Foi porque ele pretendia usar os olhos do irmão como substitutos Tá na hora de acertar as contas Com você De uma vez por todas Hum, quanta confiança Pois é Nem mesmo com esses olhos Você consegue enxergar Não enxerga nada Você tá errado Tem uma coisa que meus olhos veem claramente Aí nessa hora eu falei A sua morte E eu acertei Foi muito legal, mano Só que, né Já fiz essa parte aqui Eu esqueci de gravar com som a gameplay, mano E me ferrei, velho Enfim, a gente tem que derrotar O Itachi Essa luta aqui, mano Na boa Ela é bem Bugadinha, na real É uma boss fight Só que, velho Tá muito fácil E além disso Saca Isso daqui, rapaziada Dá uma olhada nisso aqui, ó Se você atacar uma kunai Aqui, ó Ah, taquei uma kunai Aqui, ó Taquei kunai Taquei kunai Olha lá Se as kunai se chocarem Você aperta aqui, né Tal, bonitinho Minha primeira reação foi Nossa, que da hora Só que, mano Se você ficar atacando um kunai Ainda, velho Olha lá Sim Não tô zoando Isso aqui fica se repetindo Diversas e diversas vezes Você consegue matar O Itachi Literalmente Só na kunai É, de novo Aconteceu novamente, mano Na boa, cara Não é possível Que tenham deixado isso aqui passar Tá ligado Porque isso aqui é Não, mano Isso aqui é muita vergonha, cara Não dá, não Aí, eu passei daqui Nossa Meu nobre Zeire Não vou nem lançar mais kunai Pra você Não vale nem mais a pena Toma E morrer Não vai, não? Aí, beleza Cheiro, morrendo que há Esmago o bolinho aqui, ó Toma Itachira Mas é óbvio que o Itachi Tem suas cartas na manga também, né Usou o Amaterasu ali Já era, Sascão X pra pular Fugiu Itachi tá meio pressionado ali, hein Este Vai ser o meu último jutsu Kirin O famoso Kirin, rapaziada Você confundir Com Karin É Mas é Kirin O som do trovão Você morrerá Aí ele fala Ao som do trovão Você morrerá? Você nem escuta Barulho, entendeu De trovão Escuta só uns raios Véia Aí você pensa Caraca Então foi assim Que o Itachi morreu Acabou Finalmente acabou Observem e aprendam Um plot twist Digno E um Uchiha Chamando o Susano Chama Chamando o Susaninho Agora a coisa vai ficar séria Eita Vixiga Aí a partir daqui A partir daqui Se eu não me engano Eu não passei ainda Rapaziada Então dessa parte aqui Eu não passei Se eu não me engano Não lembro Não, eu passei Essa luta aqui Mas essa luta aqui Eu não passei Não Boa Já volto Tá pedindo em jutsu É uma fugida Sascão Bravo Essa daqui Velho Essa daqui sim A parte do Susaninho Tá sendo uma boss fight Mais interessante Agora aquela parte Ali do Itachi É boa admitir Que eu não achei Muito interessante Não, mano Pra uma boss fight Entendeu Nossa, eu tomei dano Só por fazer Corrida Ninja Na direção do Susanoo Caraca, hein Tomou Você nunca vai me vencer Ainda tá se mexendo Eu acho muito legal Essa parte que ele fala Ah, ainda tá se mexendo Porque é como Tipo, não Tem que morrer Morrer Bem morrido, mano Que nem quando você Dá uma xingarada Na barata A barata continua Se mexendo Você fala Caraca, meu irmão A barata tá como A barata tá como, mano A barata tá braba demais, velho Quase me lasquei aqui Cheguei a me lascar mesmo O nível da barata Com que ele sem fio Está baixo Só me faltava essa, velho Não, você não vai ousar Acabar agora Com que ele Brabo Ui Não substituiu Por que, mano? Você tentou arranjar um espaço? Eita bexiga Morre, mano Morreu A gente tirou Rank A, inclusive Ah, não Essa parte aqui Eu fiz sim, rapaziada Eu acho que eu parei Foi no meio Dessas canticinas aí Foi Aí o Itachi O Sasuke ativa A marca da maldição O Itachi ainda só Toma risada E aí Temos um Jutsu Que eu nunca tinha visto Rapaziada Eu não lembrava Da existência desse Jutsu Então Acho que é algo novo Que eu nunca tinha visto mesmo E aí Simplesmente, mano Observe isso, cara O Otimaru chega lá Jutsu de cabeça de repente Da Orochi Do Orochibaru Entendeu? Quase uma biju Gigante ali A gente aperta aqui O bolinho Dá uma mordidinha Opa O Susan não defende Corta as cabeças fora Acho que não O Itachi também Tá todo zoado já, né? Tossindo sangue Os caramba Aí Olha isso, mano Olha isso Cara Nojento É que não é a primeira vez Que eu vi Na primeira vez Eu fiquei muito enojado O Orochibaru já volta A vida ali de novo Entendeu? Não sei que é que é Que triângulo aqui Que nem louco Apareceu o triângulo Tem que lançar ali Pra quebrar o escudo Do Itachi Entendeu? Não sabia nem Que o Orochibaru Fazia parte da briga Do Itachi Contra o Sasuke Ah, meu amigo Se não morreu com isso Sinceramente Não morre mais Não morreu O Susan viveu Eita Fez ali uma fuba Então é isso Sasuke E agora Os seus olhos São meus Do que você tá falando? Corra, meu filho Nada que eu possa fazer Corra, meu filho Sai daí Não, não, não 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 É pra eu enfrentar? É pra eu enfrentar? Eu tô andando pra trás, mano Será que é pra eu enfrentar? É, então vamos enfrentar, pô O que eu faço? Achava que não era pra eu enfrentar, não, mano Não há pra onde correr Ué Ué O que eu vou fazer aqui, afinal, mano? Ai, caramba Não sei não Opa Dá hora o pulinho, hein Gostei, gostei Gostei, gostei Gostei Pô, a gente vai ficar Fugindo aqui mesmo, mano Tipo, pra sem, pra um mesmo Não, velho Dane-se Vai Ah, cara É só fazer um combo ali, mano Pô, eu não ganhei muito A espada já era Meu Deus Bugou ali um pouquinho Não dublaram essa parte, mano Meu Deus Ah, mano Não dá, velho Tem dois Itachi Falando ao mesmo tempo, velho Pelo amor de Deus De fato, ele sempre esteve Ou pelo menos Quase sempre Morreu agora Valeu a pena, Sasuke A gente pode ver aqui claramente Que o Sasuke Não matou O Itachi Até que o Sasuke ficou encurralado Quando o combate fatal Chegou ao fim Sasuke acabou com seu inimigo mortal Itachi Mas então, Toby apareceu Ele revelou ser Madara Uchiha O colaborador de Itachi E o terceiro E o terceiro A possuir o Sharingan Tobi revelou a verdade Sobre Itachi O que chocou e confundiu O já exausto Sasuke Imensamente Essa parte é complicada, mano Itachi estava agindo sob as ordens Dos líderes da vila oculta da Folha Sob o comando deles Itachi destruiu a própria família E se tornou um ninja fugitivo e criminoso O clã Uchiha estava planejando um golpe O fardo de ter matado os pais, véi Meu Deus Me desculpa, Sasuke Acho que isso é tudo O Toby sabia um pouco o que o Itachi contou? Itachi por fim Arriscou tudo Pelo bem do mundo ninja Da vila oculta da Folha E também De seu irmão mais novo A cobra trocou de pele Não somos mais o Reb De agora em diante Nossa equipe será o Falcão Somos o Taka O Taka só tem um objetivo Nós existimos Para destruir a vila da Folha Sasuke mudou o nome de seu time para Taka Se uniu a Akatsuki E decidiu se vingar da vila oculta da Folha Agora meu cara vai ficar louco, hein? Vixe Maria É aqui, ó Ah, é, né? Eu coloquei o fogo ali Mas o Itachi morreu Caraca, que droga Enfim, conseguimos aqui, rapaziada Aí vai ter batalha na ravina Da nuvem de tempestade Que agora vai se passar com a Taka Mas, rapaziada, eu vou encerrando o vídeo por aqui, tá? Espero que vocês tenham gostado Então avalia, curta e compartilha E se inscreva no canal E ative as notificações Não esquece de deixar o seu like aí Porque isso é extremamente importante para o engajamento do canal E comenta algo no vídeo Não esquece de comentar alguma coisa, beleza? Vou ficando por aqui Valeu Obrigado Valeu Obrigado.